Boa tarde, 13 horas e 12 minutos. Está no ar o Vale Urgente, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Quero agradecer aqui a audiência do nosso programa, as pessoas que acompanham a gente em Monteiro Lobato. Muitas pessoas ligando, dizendo que acompanham o programa em Monteiro Lobato. Muito obrigado. São Francisco Xavier, aliás uma cidade, aliás um distrito maravilhoso. Nós já fizemos lá alguns eventos com o Jeep Club de São José dos Campos, um distrito fantástico. Muito obrigado pela audiência de todos aí em São Francisco Xavier. Hoje, quarta-feira, 14 de setembro de 2011. E nós vamos falar de vários casos, como acontece no nosso programa. E um deles, eu quero chamar a sua atenção, para o desaparecimento de uma pessoa, de um senhor. Ele participava de uma escola, ele está desaparecido, as pessoas que têm problemas de síndrome de Down. Enfim, ele tem um problema mental, que eu não consegui ainda obter essa informação. Durante o programa, essa informação vai chegar para a gente. Mas nesse caso, nós não podemos deixar essa chama, não podemos deixar apagar. Cair no esquecimento, sabe por quê? Esse homem desapareceu dentro de uma escola. E os responsáveis ou irresponsáveis? Você vai saber detalhes durante o programa. Começamos com este caso aqui. A Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos realizou nesta manhã uma operação que culminou na apreensão de armas, drogas. Ninguém foi preso. Dentro de uma casa na Rua 12, neste bairro, Campos dos Alemães, na Zona Sul, os policiais encontraram um revólver calibre .38, 20 munições do mesmo calibre, que a gente mostra aqui as imagens, 15 munições calibre .12. Até agora, ninguém foi preso. Dá para mostrar aqui, olha, tudo posicionado. Esse é o indivíduo, no momento que a polícia chegou, ele foi embora, né? Ele deixou o local, evadiu-se do local. E a gente acompanha e conversa também com o investigador. Vamos acompanhar aqui na íntegra o que nós fizemos agora há pouco. Maconha e pinos, aquelas cápsulas adotadas para guardar cocaína. Essa pedra que nós mostramos agora com a faca é maconha? Isso é maconha. E essas duas pedras separadas aqui que o MacGyver mostra agora, são pedras de crack? Pedras de crack. Aqueles pinos, era para a embalagem de cocaína, aqueles pinos? Esses pinos, o que foi adotado agora, antigamente, era o papelote, né? Hoje em dia, são as cápsulas colocadas cocaína dentro. Importante mostrar também aquele revólver, ele é um revólver calibre 32. Calibre 38, 2 polegadas, ele está com a numeração raspada. E essa quantidade de relógio, é produto da troca com o entorpecente? Provavelmente, porque a quantidade é muito grande, né? Normal a pessoa ter uma quantidade de relógio disso aí. Aí só ele mesmo vai poder contar para a gente a origem desses relógios aí, né? E ele não está presente? Não está presente. No momento que vocês chegaram? Apenas o irmão dele estava na casa, não tem envolvimento nenhum com o tráfico, nada que o irmão comete de crime, nada. Mas, porém, vai ser levado para a legacia, vai ser ouvido e vai dar a versão dele. A droga estava escondida aonde, investigador? A droga guarda-roupa. Qual a localização exata? Aventas roupas aqui. Vocês receberam a denúncia que numa outra casa havia uma calibre 12, não encontraram nada? Não, não foi encontrado nada. A senhora da casa franqueou a entrada, mostrou o guarda-roupa, não existe o fundo falso lá. Porém, a informação que a gente tem é que quem seria o dono disso aí mesmo é a pessoa que mora lá, que seria o esposo dela, o Ivanildo, vulgo alemão. E o Rafael estaria guardando esse entorpecente por Ivanildo alemão. A droga será levada agora e apresentada à autoridade do plantão. Isso, para a dica. Parabéns ao doutor Neymar Camargo Mendes por esta incursão, trabalho realizado. A polícia esteve lá. Eu preciso saber da hora, 1h15 agora, né? Tanto relógio ali, talvez o sujeito proprietário desses relógios não gostava de perder a hora, né? Por isso ele tinha tantos relógios na casa dele. Essa residência nos fundos, né? Até a proprietária falou, olha, mas eu não quero aparecer. Ninguém vai aparecer. Nós mostramos aqui a realidade do trabalho da polícia. E a gente preserva as pessoas de bem. Se você é um cidadão de bem, você não vai virar notícia, correto? O nosso slogan aqui é esse. O nosso jargão é esse. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Agora, se você está com uma quantidade de droga dessa dentro da sua casa, e aí você ainda vem querer dizer, olha, eu não quero que mostre nada dessa droga. Não quer por quê? A droga é sua? A gente só faz aqui o que a lei manda. E é por isso que a gente trabalha em sintonia com a justiça. O Fórum de São José dos Campos, a gente respeita aqui muito o trabalho dos juízes, que tem um trabalho difícil de julgar, né? Um caso desse, por exemplo, as pessoas que são levadas até o júri. Enfim, nós conversamos com o doutor Loureiro, que é o diretor do Fórum de São José dos Campos, e é uma tarefa árdua, difícil. Então, a gente trabalha dentro da lei. O que pode ser feito, nós vamos fazer aqui. Doa a quem doer. O que não pode ser feito, está fora da lei. Nós não vamos fazer de maneira nenhuma. Estamos aqui para trabalhar dentro da lei, como manda o figurino. Em abril deste ano, um paciente psiquiátrico da Avap, da cidade de Taubaté, desapareceu de dentro da unidade. A nossa reportagem acompanhou na íntegra esse caso. Nós vamos rever esta reportagem para que isso não caia no esquecimento, né? Como é que um paciente, ele foge de dentro de uma unidade? Não tem monitor, não tem ninguém acompanhando isso? Eu quero me interar dessa reportagem, dessa matéria. Por isso, eu vou chamar aqui a repórter Brisa Albuquerque, que está sempre junto aqui no Vale Urgente, buscando todas as informações em cima dos fatos. Vamos esclarecer esse caso aqui para depois eu poder comentar alguma coisa. Vamos acompanhar. Antônio Rodrigues Viana, de 59 anos, desapareceu no dia 27 de abril deste centro de convivência que atende pacientes com problemas mentais em Taubaté. Há dois anos, ele passava o dia neste local. Inconformada, a família cobra uma resposta da entidade. Se ele tivesse sumido aqui de casa, seria uma coisa. Mas ele sumiu lá da instituição. E lá, a gente esperava que ele fosse melhor cuidado até do que aqui em casa. E isso não aconteceu. Seu Antônio sofre de esquizofrenia e depressão. A família diz que havia pedido a associação para que não deixasse o paciente sozinho. Ele detestava a solidão. Ele sempre procurava um ambiente e vivesse alguém por perto. Porque até na minha casa aqui, ele está sempre junto de mim ou da minha irmã. Ele está sempre assim, querendo ficar perto de alguém. A AVAP é uma organização filantrópica que trata pessoas com deficiência. A ONG está em Taubaté desde 1993. No centro de convivência, trabalham 30 funcionários que são responsáveis por 90 pacientes. Essa é a primeira vez que uma pessoa desaparece no local. Ele era uma pessoa independente, deslocamento. E é um sistema de centro de convivência, portanto, é um sistema de livre movimento com acompanhamento das pessoas que precisam de... que tem uma dificuldade de mobilidade e de compreensão maior. Mas ele era uma pessoa independente, né? Seu Antônio foi visto pela última vez por volta de 10 e 15 da manhã, próximo à horta daqui do centro de convivência. Essa é a única entrada do local. O segurança garante que o seu Antônio não passou pela portaria. O quarto do paciente continua do mesmo jeito que ele deixou. O cartão de Feliz Páscoa escrito pela sobrinha ainda está em cima da mesa. A família pede ajuda para encontrar o ente tão querido. Volta, Antônio. Volta, porque agora é eu que vou tomar conta de você. Eu estou com muita saudade de você, Antônio. Volta. Eu preciso de você. A família ainda tem esperança de encontrar o ente querido, né? Essa pessoa que fazia parte da família deles. Eles, embora à distância, e agora eles vão cuidar de você, Antônio Rodrigues Viana, de 59 anos. Eu quero dizer o seguinte aqui. Pelo que eu vi ali, aquela cerquinha, e ninguém quer assumir a culpa. E eu também tenho que ser justo aqui. Fugiu, foi embora, desapareceu. Eu não posso ficar aqui, né? Acho que nem a família ficar culpando a entidade, porque agora não tem o que fazer. Agora tem que encontrar o Antônio Rodrigues, de 59 anos. Esta é a tarefa agora, encontrar. Não dá para exigir que a entidade localize, porque ninguém tem bola de cristal. O que tem que fazer é tomar cuidado para que isso não aconteça de novo. Tomar os cuidados devidos, pôr o segurança para olhar, ele saiu para algum lugar. Não é aquele bandido escadinha que fugiu do helicóptero. O helicóptero não foi lá para resgatar ele. Então saiu aquele portãozinho, aquela cerquinha, qualquer um sai. E é por isso que eu fiscalizo aqui. Mas você fiscaliza, Tony? Você é da fiscalização? Eu sou um cidadão. E você pode exercer a cidadania fiscalizando isso. Os órgãos devem e você pode. Então, asilos. Se você tem alguma denúncia de maus tratos, liga aqui para o programa. 9711-1313. Deixa aqui a denúncia que eu vou verificar. E com detalhe, eu vou no local. Aí está a fotografia do Antônio Rodrigues Viana, de 59 anos. Desapareceu. Se ele tem aí um problema mental, esquizofrenia, segundo informações da família, vai ser difícil ele voltar. É cuidar, a entidade cuidar para que isso não aconteça de novo. É isso que eu falo, gente. Às vezes, nós queremos nos livrar do problema. Idoso, né? O sujeito tem um problema. E vou ser bem franco aqui. O meu sogro, ele fica um tempo na minha casa, um tempo na casa da filha dele. E eu trato ele muito bem como se fosse meu pai. Por quê? É um ser humano. Eu um dia vou ficar velho e eu vou precisar da ajuda das pessoas que estão chegando. São meus filhos, né? Então, entenda isso. Você é novo. Amanhã você vai ser velho. E você vai precisar também da ajuda dessas pessoas. E quero dizer um negócio aqui. O estatuto do idoso nem sempre funciona, viu? Às vezes eu tenho que baixar o cacete aqui e cobrar, porque nem sempre é aplicado o estatuto do idoso em determinadas ocorrências que eu já acompanhei. Antônio Rodrigues Viana, de 59 anos. Pode mandar nossos e-mails também aqui para o urgente.tvbandivale.com.br Ou então para a polícia, para o telefone 190-181. Eu disse que denúncia, né? Ligue para 190 e diz, olha, encontramos aqui o senhor Antônio. Ele vai lá, a polícia vai lá e já recolhe ele. A enquete do dia, baseado nisso, é a seguinte. Qual é a sua opinião? A polícia dá a devida atenção aos casos de desaparecimento? Sim ou não? Pode mandar o seu torpedo agora. Eu estou esperando o seu torpedo aqui. 7-2-2-5-0 com as letras BV e na sequência a sua resposta. Dá um tempinho aí que eu vou trazer um outro caso aqui. Olha, é impressionante. Como é que pode isso, né? E para tratar desse assunto, você que é pai, você que é mãe, você que tem um sobrinho, tem uma criança em casa, preste atenção no que eu vou falar daqui a pouco, hein? Uma criança levou uma arma, um menor levou uma arma para a escola, um simulacro. Levou uma arma de brinquedo para a escola. Vocês não têm ideia do problema que isso causou. E já teve casos da criança levar uma arma de fogo verdadeira e atirar no colega. Daqui a pouco eu vou trazer um especialista para orientar você sobre isso.